O que você faria se escutasse uma lamentação de Deus? Certamente tentaria consolá-lo. Então chegou o dia. Preste atenção na liturgia de hoje. A liturgia da missa de hoje narra que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Mas vendo as multidões, ele compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E ele disse, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema apontado por nosso Senhor nesse evangelho perdura. Até os dias de hoje. A messe, ou seja, os terrenos, os corações que se encontram em boas condições para o cultivo, portanto para serem objeto de algum bem ou para aprenderem a fazer o bem, são muitos. Mas poucos, muito poucos, são os que se dedicam com empenho e tenacidade a essa tarefa. Fazer bem aos outros. O evangelho de hoje é, portanto, um convite a consolarmos nosso Senhor e nos dedicarmos a fazer o bem. Você já pensou em se dedicar a isso? Fazer o bem às pessoas que estão em volta de você ou que Deus colocou no seu caminho? Fazer o bem animando, sorrindo, consolando, aconselhando, dando bons exemplos ou se dedicando a outras formas de bem, sendo um instrumento de Deus para a vida das pessoas? Certa vez, um famoso pregador fez um sermão sobre a necessidade de fazer apostolado, sobre aproximar as pessoas de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, como fizeram os apóstolos. Ao terminar sua prédica, ele foi procurado por um homem que queria receber uma tarefa apostólica. O pregador, então, perguntou para ele, qual que é o seu trabalho? Ele respondeu, sou piloto de avião. Seu copiloto é católico? Acredita em Deus? Disse o padre. Não, lamentou o piloto. Então, aí você tem uma excelente tarefa apostólica. Muitas vezes nós imaginamos que precisamos ir longe, procurar pessoas para fazer o bem, mas Deus quer que nós sejamos instrumentos dele, sobretudo para as pessoas com quem nós convivemos. Seja você também um desses trabalhadores que se dedica a Deus. Seja um consolo para nosso Senhor no dia de hoje, com um propósito nesse sentido. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. O que é isso? O que é isso? Obrigado.